O problema da região do centro-sul, principalmente da eminência de uma possibilidade de um relacionamento que emergiu de uma trilha energética muito grande na região, caracterizou a necessidade do Governo Federal de ir a participar incertamente desse projeto. Então daí nasceu a ideia de criar essa empresa. Cotrim montou furnas do zero. Ele não queria ser ministro do Estado. Ele queria ser engenheiro. O Cotrim era por excelência, visceralmente, organicamente um engenheiro, um grande engenheiro. O Cotrim era uma pessoa assim ligada a esse grande momento de afirmação da engenharia brasileira. O Juscelino lançou aqueles 50 anos em 5. E o Dr. Cotrim foi convidado para montar uma empresa porque ele defendeu, essa que eu acho a grande ideia dele, o sistema interligado. Ele era extremamente correto e sóbrio na maneira de se vestir e de falar também. Figurando um técnico altamente especializado, mas que sempre soube se cercar de uma equipe de qualidade. O Dr. Cotrim sempre usou furnas como a casa dele, como de fato era. Porque ele sabia da competência que essa casa sempre ofereceu nas atividades dele. E o Cotrim se notabilizou por isso, né? Ele é uma grande figura e um caráter muito firme e honestidade profissional muito grande. Ele é um homem, é um grande homem o Dr. Cotrim. Era a vida dele, era como se fosse, era como um filho mesmo, saiu das entranhas dele. Ele tinha uma mão muito grande por furnas. O Dr. Cotrim sempre foi uma pessoa assim muito elétrica, né? Ele só queria um serviço bom. Desde o primeiro ensino primário até se formar engenheiro, sempre o primeiro aluno da turma. Sempre. Tudo que ele estudou, ele era o primeiro da turma. E ele sempre, sempre incentivou muito o estudo. Sempre. Ele estava sempre ali. Até os sobrinhos netos, quando tinham alguma dúvida de colégio, quem que eles iam ligar? Tio John. É dizer assim, com orgulho, eu trabalho em poros. Ao retirar-me, alguma coisa posso pedir aos companheiros de trabalho que aqui permanecem. É que preservem esse patrimônio, que é furnas, como se fosse coisa sua. E que o funcionário, de qualquer categoria, de qualquer recanto das atividades da companhia, possa dizer com orgulho. Eu trabalho em furnas. Que é o funcionário? É a fonte. Eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer a vocês. Eu tenho que agradecer a vocês. O que é isso?